Bom dia, Jadinho! Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Tia Pathy quer dizer, primeiramente, que está muito orgulhosa das tarefinhas que vocês estão fazendo e que os papais estão enviando para mim as imagens. Vocês estão de parabéns, estão caprichando. Agora nós estamos aqui para iniciarmos mais uma aula, mas antes nós iremos fazer o que? A nossa oração para que o nosso dia comece e termine bem. Então você, na sua casa, você vai fechar os seus olhos e vai acompanhar a oração junto com a Tia Pathy. Vamos lá, todo mundo junto. Querido Deus, nós queremos te agradecer porque o Senhor tem cuidado das nossas vidas, dos nossos familiares. Pedimos que o Senhor continue a nos abençoar, nos proteger, abençoe o nosso papai, a nossa mamãe, abençoe a nossa professora, os nossos coleguinhas, abençoe o Senhor as nossas vidas. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém! Amém! Amém, né Jardim? Agora nós estamos abençoados e podemos começar a nossa aulinha. E a nossa aula de hoje será de Natureza e Sociedade. Hoje será uma aula muito divertida, sabe por quê? Porque nós iremos aprender o som dos animais. Quem se lembra aí do sítio do seu lobato, que ele tinha muitos animais na fazenda? Pois nós iremos lembrar o som que alguns animais fazem. Vamos lá, gente com a Tia Pathy? Ó, Jardim 1, vocês terão que adivinhar qual é o animal que está atrás dessas cortinas vermelhas. Mas para isso, vocês primeiro tem que ouvir o som e tentar adivinhar qual é o som, através do som, qual é o animal que vai aparecer. Vamos lá? Eu sei que vocês irão caprichar e irão arrasar. Que som é esse que vocês irão escutar agora? Olha! Isso mesmo! É uma vaca! Acertaram! Que som é esse? É o som do corpo! Isso mesmo! Acertaram! Acertaram! Que som é esse? Desse animal? É o som do cachorro! Que som é esse agora que estamos ouvindo? É o som do leão! Vocês acertaram tudo, Jardim 1? Muito bem! Agora nós iremos para a nossa atividade do dia. Vamos lá! E nossa atividade de hoje está lá na portila do módulo 3. Lá na página 78. Aqui na página 78 tem os mesmos animais que vocês descobriram atrás das cortinas vermelhas. Tem a vaca, o cachorro, o porco e o leão. Vocês irão também ligar aqui. Qual é o som que esses animais fazem? O som está aqui embaixo, ó! Então vocês vão ligar. Lembrando que cada animal tem o seu som. O animal que for o som correspondente baixo, vocês irão ligar. Caprichem aí, viu Jardim 1? E a Tia Pathy vai estar esperando as imagens, os vídeos que vocês irão mandar da atividade para mim. Ó! Caprichem e faz a atividade com muita dedicação. Tchau Jardim 1! Até o próximo vídeo!